A Arespe afirmou esta sexta-feira que as mais recentes medidas anunciadas pelo Governo têm um enorme impacto na restauração e no alojamento turístico. A Associação defende, por isso, mais apoios. Apoios simples e universais, preferencialmente a fundo perdido, é o que pede a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Em comunicado, a Arespe diz que as medidas anunciadas esta quinta-feira pelo Governo e Conselho de Ministros vão ter um enorme impacto não só nas empresas de restauração e similares, como também no alojamento turístico e que os atuais apoios são praticamente inexistentes e as moratórias só duram até ao final do ano. Por isso, a Associação garante também que brevemente vai apresentar um conjunto de medidas no sentido de melhorar esses mesmos apoios. Esta quinta-feira, o Conselho de Ministros decidiu que nos concelhos de Lisboa, Albufeira e Sesimbra, os supermercados, por exemplo, têm de fechar às sete da tarde e os restaurantes às três e meia. Já durante a semana, restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às dez e meia da noite, com um máximo de quatro pessoas por grupo no interior e de seis nas esplanadas. Na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, garantiu que os apoios aos setores mais afetados pela pandemia de Covid-19 vão manter-se até ao final do processo de desconfinamento e que cabe ao ministro da Economia definir os termos em que essas mesmas ajudas vão ser prolongadas.